Vereador inscrito, vereador Adriano Bressan, na tribuna. Obrigado, presidente Marisol. Vereador Velocino, eu vou dizer que eu não poderia deixar de ocupar a tribuna depois do seu pronunciamento. Não poderia. Porque a gente tem que refletir justamente o que eu penso assim, né? Vai de cada um. O que realmente o vereador está aqui para fazer e para representar a comunidade? Porque, nas palavras do Velocino, a gente entende, né? Está resumido e entende que nós fomos cobrados, que a gente precisa dar resposta, que a gente é quem está lá no bairro. E da Universidade Federal, que eu vou pegar essa partezinha aqui, foi o que eu falei ontem na tribuna. E, graças a Deus, o jornal não me desmentiu em nada. Eu dizia da minha preocupação, sou favorável, minha preocupação, que não estavam sabendo, que agora a notícia de hoje, eu cheguei a ler e reler ela, que diz uma parte ali, olha, se quem é reitor não está sabendo, imagina nós que somos diretores. E aí tem mais uma questão, vereador Caduá, vereadora Tati, que é os 60 milhões, que eles até falaram, mas como que foi anunciado esse valor de 60 milhões, se nós ainda temos que fazer a seguinte posição? Porque se o dinheiro vem, tem que ser repartido. Então, assim, não é os 60 milhões simplesmente para colocar os cursos, ou para construir a Universidade, ou para melhorar o campus, né? Que já estaria previamente construído, se é o campus 8. Porque ele precisa se manter. É que nem quando se coloca uma UBS ou uma escola. E por isso que eu sou tão favorável à ampliação de escola. Por quê? Porque tem um corpo diretivo. Tem a entrada de água, tem a entrada de luz. E se nós ampliar aquela escola, nós vamos estar tendo uma economia. Porque ela fica com o mesmo corpo diretivo, ela fica com a mesma entrada de água, com a mesma entrada de luz, e amplia para o serviço, né? Naquele mesmo local, dar mais condições para mais estudantes ir ali estudar. Então eu sou favorável às ampliações do que ter novas. Porque a gente tem diversos, aí não vou citar agora, mas a gente tem diversos aí exemplos que tem escolas que são tão próximas que poderia ter virado só uma. E era muito melhor, era muito mais bem cuidada pela comunidade. E às vezes ficou abandono e acaba daí abandonando o prédio. Então a minha preocupação foi nesse sentido, com a Universidade Federal. E a minha outra preocupação que eu trouxe aqui, que é pela questão das ruas, dos buracos, que está intransitável, e eu torno sempre a vir até aqui e trazer essas situações, é porque eu tenho que dar resposta lá para a comunidade. Eu sou cobrado lá pela comunidade. E quando a gente vem para a tribuna e está aqui ocupando esse cargo, as pessoas têm que nós sabemos de tudo. Então quando eu venho aqui e falo um exemplo da Universidade Federal, que eu não tenho tanto conhecimento quanto outros colegas, é porque eu tenho que ir lá e responder para eles, olha, está dessa maneira, está desse jeito. Quando eles me cobram dos buracos, eu tenho que dizer, olha, teria que fazer, em vez de ser um tapa-buraco jogado de cima do caminhão, teria que fazer o recorte, fazer a fresagem e colocar uma capa asfáltica nova, que aí ela vai durar mais tempo. Quando a UBS não é entregue no tempo determinado, que as pessoas ontem estavam lá me cobrando e eu fui lá e deu a coincidência de ser no dia 7 a entrega, as pessoas estavam dizendo, mas Bressan, e agora vai ser quando? Porque elas tinham aquilo na placa. Aí elas estavam me cobrando a data da placa. Aí eu fui lá e eu não me lembrava da data da placa. E deu bem certo que era dia 10 do 7. Só que quando eu estava lá na frente, o vereador Rafael, muitas pessoas ali me conhecem, que é do lado praticamente da minha casa, e elas vieram, atravessaram a rua e vieram. O vereador Bressan, estava esta data. E agora? Vai ser qual data? Então, o vereador Zanquim, é nesse sentido, sabe? O vereador, ele também serve e muito para dar a informação para a comunidade. E eu preciso, vereador Cadore, informar o quanto mais próximo da verdade possível. Se é daqui 90 dias, fala, ó, é daqui 90 dias, que daí eu vou dizer 90 dias, e as pessoas vão aguardar esses 90 dias para me cobrarem novamente. E a questão das ruas que eu trouxe, que elas estão intransitáveis lá da minha região, isso é diário porque elas passam com o carro todo dia, para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. E aí elas vão me cobrar todos os dias quando que vai fazer aquele recapiamento. Então por isso que eu tenho que fazer essas cobranças que a gente vem fazer aqui. Não é por maldade, não é para chegar aqui e criticar. É para a gente poder ter a informação correta e passar para as pessoas que mais nos cobram e elas têm essa ligação direta com o vereador da região. Muito obrigado, senhor presidente.